Olá a todos vocês, um bom dia para vocês. Bom, gente, eu vim aqui fazer um vídeo alertando as pessoas a tomarem cuidado com as suas devidas profecias. As pessoas que profetizam. Eu estou fazendo esse vídeo porque, como dito, que vocês ouviram aqui, o Cabo Daciola afirmou que iria ganhar. No primeiro turno, não chegou nem quarto, nem quarta posição. Então, gente, tomar cuidado as pessoas que fazem uso da Bíblia, que são cristãs e que brincam com profecias. Isso não é muito bom, não é benéfico. Então, tem que tomar muito cuidado porque o mesmo afirmou que iria ganhar as eleições em primeiro turno. Vamos ouvir o que ele afirmou no debate do SBT. E eu quero aproveitar aqui todos que estão nos ouvindo. 200 milhões de brasileiros. Nós vamos ser eleitos. Só quero fazer um ato profético. Eu estou profetizando para a nação brasileira. Eu vou ser o próximo presidente da República para a honra e glória do Senhor Jesus em primeiro turno, com 51% dos votos. Você crê nisso? Sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, ele falou, você crê nisso? Muitas pessoas creem. E ele, sem fé, é impossível agradar a Deus. Então, o primeiro a ter desagradado a Deus foi o próprio Cabo Daciolo. porque ele usa a Bíblia, usa a fé, afirmou, categorizou, eu serei. Ok? Em primeiro turno. Então, Cabo Daciolo, você, sua fé está ruim, sua profecia não está valendo de nada, Deus não lhe ouviu, com certeza, porque, e se Deus tivesse lhe ouvido, acho que Deus também não lhe colocaria, porque não é uma pessoa apta e preparada para isso, não. Não adianta falar de iluminati, de maçonaria, disse daquilo, se a sua própria fé não destaca nem você mesmo, e nem a sua crença. Então, gente, vamos acudar com essas profecias, porque isso aí se trata de uma falsa profecia, falso profeta, e estimula as pessoas a acreditarem, ou seja, não adianta nada a crença, a oração no monte, o jejum, todo sacrifício tolo, feito e realizado, não conseguiu obter isso. As pessoas misturam muitas coisas, porque creem em Deus, acham que Deus é obrigado a fazer aquilo que a pessoa pede ou aquilo que a pessoa olha. Tomem cuidado. Não é assim. Não é Deus quem coloca. Todo mundo foi Deus quem coloca o poder. Então, Deus deveria, com certeza, ter colocado você muito mais como presidente, porque a sua fé, a sua profecia, a sua vida espiritual, a sua subida de monte, a sua oração, é muito mais do que todos os candidatos. E mesmo assim, você vê que o Deus, o teu Deus, não lhe foi grato com isso. Sabe quem elege o presidente? Não é Deus. É o povo. É o povo quem elege. Então, não adianta você colocar religião, Bíblia, glória a Deus, aleluia, e fé, porque é o povo quem manda. E o interessante é que o país, por ser cristão, por ter uma grande banca de evangélicos, mas nem todos evangélicos, são idiotas e burros a ponto de votar em você, cargo da senhora. Então, não adianta você apelar para a fé, porque o povo que tem fé verdadeira, não extremismo religioso, as pessoas sabem quem votar. As pessoas têm consciência, elas não colocam uma capa cristã, elas não fazem uso da Bíblia para se esconder atrás dela, para querer algo melhor do que os demais. Não, é o contrário. Então, que sirva a direção para você. Para de profetizar as suas asneiras, a influenciar o povo cristão com os seus sacrifícios turos, de submonte, de jejum, de oração e mais alguma coisa a mais, porque ninguém é obrigado a acreditar da forma que você acredita. Aí segue-se o exemplo, está aí a sua derrota e parabéns por ela. E eu fico contente com quem vai ser o presidente e que não seja extremista, religiosamente dizendo que, pelo que eu estou vendo, não são, mas você é. Eu tinha certeza e eu falei que você não seria presidente de forma alguma. E para os seus asseclas e seguidores que bombardearam o meu canal do YouTube com mensagens, ainda mais cristão, são tudo farinha do mesmo saco, igual a você. Pessoas despreparadas, desesperadas e religiosas que não conhecem nada daquilo que é a Bíblia, que eles chamam de palavra de Deus. A palavra de Deus está distante de vocês. Está certo? Fique aí esse vídeo para você e se eu fosse você, fazia suas devidas correções e parasse de falar asneiras e abobrinha nas redes sociais e, lógico, cumprir com a sua palavra. Deixa de ser político que é a melhor coisa que você faz. Um abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.